Rafael Fernandes, cantor. Além do Spotify, o Deezer seria uma boa? Sim, claro que sim. Só que os princípios são os mesmos, tá? E aquele negócio, não adianta você mirar o foco em vários lugares. Se você focar no Spotify, automaticamente as outras plataformas acompanham o crescimento. Então, sim, o Deezer é uma boa, mas o que eu sempre recomendo, porque você tem que focar, não adianta você tentar abraçar o mundo, porque você tem rede social, você tem que trabalhar como um todo, entendeu? Então, além do Spotify, o Deezer também é bom, mas foque no Spotify, tá bom? Pergunta aqui do JW Winston. Aprendi exatamente isso. Como o artista quer que comprem sua música se eles mesmos só baixam na pirataria? Exatamente. Isso eu tô falando do perfil do Spotify, né? Se você, que é artista, e não paga o Spotify Premium, você tá meio que... Cara, você tá... Primeiro que você é um burro preguiçoso e pão duro. Por quê? Você, às vezes, assina Netflix de R$40,00 pra ficar perdendo seu tempo, e não tem coragem de pagar R$16,90 pra assinar o Spotify. É a mesma coisa de você, que é artista, preferir comprar um CD pirata, né? É lógico que a pirataria tem altos e baixos, a pirataria tem controvérsias. Eu vou até fazer um vídeo sobre pirataria, vou postar no meu canal. Mas você, que é artista, você precisa ter o Spotify Premium. Eu não tô fazendo nenhuma propaganda pro Spotify, não sou patrocinado pelo Spotify. Tô falando que é uma questão de honra, né? Você agregar, então, não só na vida de outros artistas, porque você, com o Spotify Premium, você colabora mais com o mercado, né? Você tá ali, tudo que você escuta, você gera renda pra os artistas, e isso volta pra você, tá? Você tem que aprender a investir no seu trabalho. O Spotify Premium é um trabalho. Então, sabe, ficar tentando burlar, piratear, sabe? Investe na qualidade da sua música. Você precisa investir em inspiração. Quando você investe no Spotify Premium, você, por exemplo, você não vai ter anúncio. Você vai ter mais tempo pra dedicar a sua música, e vai conseguir uma melhor qualidade de experiência no aplicativo. Vai entender melhor o negócio. Então, é bom você sempre tá assinando, tá bom? Cantor Rodrigo Quadros, oficial. Lucas, tem um perfil de artista no Spotify, e sei que diretamente lá eu consigo inserir música por lá. Como faço? Olha, não dá pra você inserir música direto no seu perfil de artista, tá? Você precisa da agregadora. Se tiver uma forma, uma gambiarra, eu ainda não conheço, mas o jeito certo é você enviar pra sua agregadora musical. Aqui no meu canal do YouTube, tem um vídeo onde eu expliquei qual é a melhor agregadora musical. Tem a OneRPM, CD Baby, tem várias, e aí você precisa escolher com base no seu orçamento e com base no seu tamanho como artista, com base na sua audiência. Se você tem pouca audiência, você vai escolher uma. Se você tem muita audiência, você vai escolher outra. Então, como eu disse, é com base na experiência da audiência, tá? Suzarte, como saber se a música é boa? Esse parâmetro é a própria pessoa. Pode ela mesma burlar? Se me entende? Não, não dá, cara. Música boa, a conexão que você faz com o seu público, isso aí não dá. Você pode até, cara, colocar um robô pra escutar a sua música, só que isso aí não vai gerar pra você fã, não vai gerar show, não vai gerar nada. Entendeu? Você tem que conquistar as pessoas. Aí já é o lado artístico. É um lado que nenhum marketing pode fazer com que a pessoa goste da sua música. Quando você vê, tem muito artista que investe milhões de reais pra divulgar uma música nova, e a música não dá em nada. Esse dinheiro vai pro saco, porque a música não conectou. Então, não é só o marketing. O marketing é importante pra pessoa ouvir sua música. Mas você tem que fazer a sua parte e ser um bom artista. Entendeu? Lucas, buscaram diferenciar usando a inteligência sempre, mas lançaram a música totalmente diferente das mais ouvidas, mas com todo o conhecimento pra fazer. Trazer áudio diferente pode dar certo? Com certeza, tá? O que funciona hoje em dia, gente, não é o que tá tocando no mainstream. É melhor você ser diferente do que você ser bom. O diferente dá mais resultado do que o bom. Então, por isso você vê gente ruim dando certo, porque é diferente. Então, é melhor você ser diferente do que você bom. Michelle, é bom fazer campanha de divulgação de músicas do ano passado? Sim. Isso chama-se aquecer o seu perfil, tá? Se o seu perfil tá às moscas, Por exemplo, o seu perfil lá tem mil pessoas que ouviu sua música. Você viu lá no Analytics e viu que tem mil pessoas. Cara, tem mais um milhão de pessoas que podem ouvir essa música. Você pode reacender essa música, fazendo uma campanha, fazendo um planejamento certinho, descobrindo o público-alvo, que é a coisa que eu vou ensinar nesse novo treinamento aí do Spotify. Então, você reaquecendo sua música, pode ser que você tenha uma reviravolta na sua música. Então, é válido, sim, para a música antiga também. Para os pequenos artistas, é muito difícil. Os grandes não querem ser incomodados. Dinheiro e patrocinadores fazem muito a diferença. Isso tem que lutar pelos seus objetivos. É isso que eu atendi. Exatamente. Cara, existe um limbo, existe um vácuo de comunicação entre o artista grande e o menor. O que esse vácuo faz? Ele faz com que o artista grande tenha tudo e o pequeno não tenha nada. O meu objetivo é mostrar o que os artistas grandes fazem para os pequenos fazerem e, com isso, você também ser grande um dia. Então, você precisa consumir o conteúdo e precisa aprender. Você viu aí Gustavo Lima, Anitta, eles podem ter, nem ser os melhores cantores, né? Mas eles têm as melhores estratégias, as melhores equipes. E isso, sim, faz dar certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho